Na capital mineira, o presidente Lula e ministros anunciaram ações e um aporte de recursos federais que será destinado a várias áreas, inclusive energia. Lula assinou aqui o decreto do programa Luz para Todos, integrado ao Minha Casa Minha Vida. 16 mil famílias vão ser beneficiadas com energia solar em 40 cidades mineiras, numa primeira fase. O Estado ainda vai receber 58 bilhões de reais para a transição energética. 12,5% do potencial brasileiro está aqui em Minas Gerais. Também foram assinados aqui os contratos do primeiro leilão de transmissão de 2024, com investimentos de mais de 18 bilhões de reais, sendo 3,5 bilhões só em Minas Gerais. Tudo isso para destacar a nossa vocação de líder da transição energética global. Nosso Estado possui a maior capacidade de estação instalada para a geração de energia solar do Brasil. Quase um terço de todo o potencial do Brasil está aqui, em terras mineiras. No Estado, o ministro das cidades anunciou recursos para obras de encostas e a construção de 23 mil novas unidades do Minha Casa Minha Vida. 3.300 habitações só na capital Belo Horizonte. Na educação foram apresentadas ações para a expansão e fortalecimento de institutos e universidades federais. O governo federal, por meio do novo PAC, vai investir na construção de oito novos campi do Instituto Federal, de mais um campus da Universidade Federal de Ouro Preto, e na reforma e manutenção das 11 universidades federais do Estado. Um investimento de mais de um bilhão de reais. E também na reforma de hospitais universitários, restaurantes estudantis, bibliotecas, salas, laboratórios e quadras esportivas. Ainda foi autorizada a construção de 66 novas creches e de 23 escolas em tempo integral, além da retomada de obras paralisadas na educação básica. O Ministério dos Transportes, também por meio do novo PAC, vai garantir um bilhão de reais para as rodovias mineiras só este ano. Quatro vezes mais recursos e isso já significa melhoria da qualidade da malha. Para o setor de cultura, a ministra Margarete Menezes reforçou os investimentos federais em Minas Gerais da ordem de 250 milhões de reais em obras de proteção do patrimônio histórico-cultural. Todas as cidades históricas de Minas serão contempladas. É o governo que mais investiu e investe em patrimônio cultural através dessas obras, que isso gera muito emprego. Não se trata apenas de recuperação de igrejas, teatros, museus, mas de todo esse investimento vai gerar milhares de empregos em Minas Gerais. O presidente Lula falou sobre a disposição em visitar todo o estado de Minas até o fim do mandato. Cobrou a situação dos afetados pelos rompimentos das barragens de Mariana e Brumadinho. Voltou a defender a taxação dos mais ricos como forma de combater as desigualdades no país e ressaltou os anúncios no estado. Nós vamos fazer a BR-381, porque já foi tentativa fazer leilão uma vez e deu vazia o leilão. Porque tem um trecho perto do governador Valadares que é muito complicado. Então eu falei para o meu ministro, ministro, é o seguinte, aquilo que o empresário não quiser fazer, que é roer o osso, o governo vai roer o osso e a gente vai fazer essa estrada. É isso que vai acontecer em Minas Gerais. E por isso eu esqueci de avisar, mas vai ter um instituto no Barreiro. Vai ter um instituto. Eu, eu falta só o prefeito assinar um documento. Eu espero que o caminho e o prefeito se acertem para assinar, porque o que eu quero é educar esse povo.